Muito bem, neste vídeo vamos multiplicar monómios. Deixem-me dar-vos o exemplo de um monómio. 4x², isto é, um monómio. Agora, porquê? Bom, mono significa 1, que se refere ao número de termos. Então, este 4x², tudo isto é um termo. Então, vamos trabalhar com coisas como esta. Com o que é que não iremos trabalhar? Se pensarmos em 4x² mais 5x, quantos termos temos aqui? 4x² é o primeiro termo, 5x é o segundo termo. Então, isto não é um monómio. Na realidade, isto chama-se um binómio, porque π significa 2. Tal como uma bicicleta que tem duas rodas, por exemplo. Então, para já, vamos apenas multiplicar monómios. Avancem para os outros vídeos se estiverem prontos para os binómios. Mas vamos simplesmente trabalhar com a multiplicação de monómios. Então, podemos analisar um exemplo. No final deste vídeo, poderá ser muito fácil para vocês multiplicar este monómio. 5x² por este monómio. E vou dar-vos a resposta aqui. E depois, vou lentamente encaminhar-vos ao longo de algumas questões que nos justificarão essa resposta. Mas a resposta a isto é 20x elevado a 8. 20x elevado a 8. Olhem para isto. Vejam se conseguem identificar um padrão. O que fizemos com o 5 e com o 4 para obter 20? O que fizemos com o 2 e com o 6 para obter o 8? Isto é ir um pouco além do nosso entendimento. Antes de nos debruçarmos nisto, vamos relembrar algumas das propriedades das potências. Uma propriedade muito específica das potências, que já devem ter visto antes, se olharmos para 5² vezes 5 elevado a 4, a que será isto igual? Bom, se nos lembrarmos das regras de multiplicação de potências, vamos fazer aqui uma pequena revisão. Quando temos a mesma base, podemos adicionar os expoentes. Então, 5² vezes 5 elevado a 4 é igual a 5 elevado a 6. E em relação a 3 elevado a 4? Vezes 3 elevado a 5. Bom, mais uma vez, mesma base, adicionamos os expoentes. 4 mais 5 é 9. 3 elevado a 9 e a minha base, 3, permanece a mesma. Muito bem. Então, se se lembrarem disto, estamos prontos para começar efetivamente a multiplicar monómios que sejam novos para vocês. E a novidade aqui é que vamos ter variáveis envolvidas. Então, vamos começar. Vamos olhar para estes dois monómios. O primeiro monómio é 4x e o segundo é apenas x. E o 4 não tem outro número para multiplicar, apenas tem o 4. E será que consigo simplificar x vezes x? Bom, isso é igual a x². Lembrem-se, se tiver só uma variável e não tiver expoente, é equivalente a ter expoente 1. Então, x elevado a 1 vezes x elevado a 1. Adiciono os meus expoentes, tal como falámos, e 1 mais 1 é igual a 2. Muito bem. Vamos ao outro. Se tiver 4t vezes 3t, Bem, 4 vezes 3 será igual a 12. Juntei os meus coeficientes. E depois, t vezes t, mais uma vez, pensem que está aqui o 1, será t². Então, a resposta é 12t². Vamos continuar. E assim que entrarem no ritmo, isto vai parecer muito óbvio. Então, e se tiver 4p elevado a 5 vezes, vamos supor, 5p elevado a 3. Isto será igual a quê? Bom, vão reconhecer aqui um padrão de que já falámos. Primeiro, vou multiplicar os meus coeficientes. Então, 4 vezes 5 será igual a 20. E depois, vou adicionar os expoentes. Então, p elevado a 5 vezes p elevado a 3 dá p elevado a 8. Portanto, multiplico 4 e 5 para obter 20. E adiciono 5 e 3 para obter 8. E se realmente querem ver a razão para isso, vamos ver aqui. Vamos desdobrar o primeiro fator. Vamos desdobrar 4p elevado a 5. Posso escrever isso como 4 vezes p, vezes p, vezes p, vezes p, vezes p. São 5 deles. São 4 e 5 p's. E depois, posso escrever o segundo fator como vezes 5, vezes p, vezes p, vezes p. O que vou fazer é reordenar os fatores, porque a multiplicação é comutativa. Então, vamos colocar 4 vezes 5 à frente. E depois, é apenas uma questão de saber quantos p's tenho. Vamos colocá-los todos juntos. Então, tenho 5 p's. Estão aqui, estão aqui estes 5. E depois, tenho mais 3. E podemos simplificar esta expressão estranha apenas multiplicando o meu 4 e o meu 5 para ser o meu 20. E depois, escrevendo isto como uma só potência. Esta é a beleza das potências. É por isso que as usamos. Por isso, podemos escrever uma expressão estranha como aquela simplesmente como p elevado a 8. Vão verificar que isto é, evidentemente, o que obtivemos da primeira vez. Então, ótimo. E que tal 5y elevado a 6 vezes menos 3y elevado a 8? Mais uma vez, multiplicamos os coeficientes, adicionamos os poentes e obtemos uma expressão simplificada. Vamos ficar loucos, mas vamos divertir-nos um pouco. Então, descobrimos o padrão e vamos divertir-nos um pouco. Podemos fazer mais, menos, 9x elevado a 5 vezes menos 3. Usem parênteses ali. Quando tem um sinal de menos à frente, devem usar sempre parênteses. Vamos fazer x elevado a 107. Se eu tivesse mostrado isto antes, neste vídeo, teriam dito. Oh, meu Deus! Não existe nada que eu possa fazer. Estou bloqueado. Não existe saída. Mas agora vocês sabem que é tão simples como seguir as regras. Vão multiplicar os coeficientes. Menos 9 vezes menos 3, que é 27. Menos por menos dá mais. E 9 vezes 3 é 27. E vou adicionar os meus poentes. 5 mais 107 é 100 e... Não é 2. Quase que fazia-lhe um erro. Vamos livrar-nos disso. Deem-me uma segunda oportunidade. A vida é feita de segundas oportunidades. 5 mais 107 é 112. E então esta expressão estranha, que são dois monómios... Aqui está o primeiro. Aqui está o segundo. Quando multiplicamos e simplificamos, obtemos outro monómio, que é 27x elevado a 112. Vou deixar-vos aqui em suspense. Vou mostrar-vos um problema. Que variável podemos usar? Verifiquem que tenho tentado diversificar as variáveis para vos mostrar que isto não interessa. Isto é um 5 feio. Vamos livrar-nos dele. Deem-me uma segunda oportunidade também com isso. Então, vamos ver. O 5x elevado a 3 vezes 4x elevado a 6. E vou mostrar-vos uma resposta errada. Tive uns alunos que pediram para fazer isto. E aqui está a resposta errada que deram. Disseram, 9x elevado a 18. Está terrivelmente errada. E o que é que eles fizeram errado? O que é que fizeram eles de errado? Quer que pensem por vós próprios. O que temos vindo a falar? O que é que fizeram com o 5 e com o 4 para chegarem a 9? O que é que deveriam ter feito? O que é que fizeram com o 3 e com o 6 para obterem o 18? E o que é que deveriam ter feito? Foi um vídeo sobre como multiplicar monómios por monómios.